O responsável, eu pedi a ele, se possível, deixasse uma saída da água para mim, porque naquele momento eu não estava precisando, mas na região é semeada e a qualquer momento eu diria haver uma seca, eu diria como resolver o problema, pelo menos o meu morador que mora lá e não tem água, uma seca. O meu açude nunca secou, é um açude extraordinário, muito fundo, o espelho da água dele é pequeno, então a evaporação é menos. E tem um poço de 2 mil litros por hora, então como o açude hoje, a água está impraticável e também o poço, como diminuiu a vazão, então a água ficou também muito ruim, a água do poço. Então na verdade fica uma situação difícil. O Cristiano, meu morador, foi a Arnaíba e procurou o Hélio, mas eu já tinha autorização verbal e inclusive o pessoal deixou a saída lá. Aí o Cristiano procurou, aí ele disse que viria, não apareceu. E ele desesperado, ligou, fez a ligação, ele já trabalhou na Compessa, ele trabalhou na Compessa, eu fui gerente, ele trabalhou comigo. E esse Eric, que é um ingrato, fui eu que botei ele como chefe do Hélio em Arnaíba. Então, aí quando eu cheguei ontem, eu ia a Carlinha, eu estava vindo de Recife, eu ia a Arnaíba atender o pessoal, os meus clientes, aí quando eu cheguei, eu pararam lá, eu parei, perguntei o que era que estava acontecendo, disseram. Aí eu disse, rapaz, isso aí a gente resolvia de outra forma, você me comunicaria, e a gente procurava se está sem seu hidrômetro, bota o hidrômetro nisso, porque eu não tenho a questão nessa análise, achando que esse rapaz aqui tem um filho de 3 anos de idade, tem uma esposa e precisa de água sobre ele. Então ele fez essa ligação, mas não é cortada a forma como vocês estão fazendo. Para que essa polícia, e 3 soldados de polícia, e aqui tem nenhum bandido, não. Então o camarada de Floresta também, disse, é muito atrevido, trabalha aí na Compesa também, muito atrevido, ele queria entrar na minha propriedade para tirar meus canos que eu comprei, porque eu comprei os canos e dei a Cristiano, porque a ligação estava praticamente feita já, aí queria arrancar os canos também, aí o Cristiano se impôs, disse que ele não tirava os canos lá dentro da propriedade, porque esse camarada é muito atrevido. E esse Eric, Nádia, não tinha nenhum progredo lá não, não tinha nenhum fotógrafo lá não, só tinha ele, quem tirou as fotos foi o Eric e mandou para o bloco de Carnaíba, esse rapaz de Carnaíba, esse rapaz é um cupista de Anchieta, vive na cozinha de Anchieta, só faz o que Anchieta quer, é uma coisa terrível, então esse bloco aqui é de Anchieta, você abre esse bloco e só dá Anchieta, inclusive Anchieta sentada no terraço com o exambito dele. Então, quem fez isso, quem colocou no bloco, quem divulgou o fato, foi o Eric, não foi ninguém não, foi o Eric que passou... Você veio tirando as fotos? Eu vi, eu vi tirando as fotos, eu vi tirando as fotos. Então esse Eric é irresponsável, ele deveria receber uma punição por conta disso, porque ele não está lidando com nenhum moleque, eu sou um homem, sou um respeitado e mereço respeitar, agora não, ele é um moleque ingrato, né, e faz um negócio desse, chamou a polícia, o menino lá não é bandido, o menino lá é um pai de família, homem de bem, trabalhador, não era necessário a polícia, agora não ia entrar na propriedade para arrancar o estupe que está dentro da minha mãe, aí é desaforo, aí é desaforo, nem eu deixo, e se eu estivesse lá, ele também não entrava lá. Então o problema é esse. Então a escola foi mal conduzida, essa é a verdade. Eu fui gerente, na área da Compesa, e existia 200 ligações, você via aqui a confusão do povo de Itabira, acho que vocês lembram, reclamando, lá porque tem ligação clandestina em Itabira, na adutora Itabira, Itabira está faltando uma adutória. Tem família, tem família na zona rural, e faz 10 anos que consome essa água, eu não vou cortar a água dessa família não, eu não vou botar esse pessoal na periferia de afogar da inglaseira não, Itabira, para tornar marginal, ou seja, o marginal passa fome. Vamos fazer o seguinte, a gente legaliza, botar hidrômetro, porque aí controla o consumo. E foi isso que eu fiz, Nil, resolver o problema de Itabira. Quer dizer, tem mais de 100 ligações nessa adutora de Carnaíba, que essa adutora, eu era gerente da Compesa na época, doutor Jarva Vasconcelos, essa adutora é para atender o povo da zona rural, ela é para atender também o povo da zona rural, sabe por quê, Nil? Porque ela é para dar um reforço ao sistema de abastecimento da água que já existe, de Afogadas, Arcaíba e Quixaba. Como nós entramos em colapso, uma situação, uma cega há mais de 50 anos, aí está uma situação dessa. Mas o homem do campo, o trabalhador, ele precisa beber água também, ele tem filhos também para beber água, para cozinhar, para tomar um banho, para tudo, para o consumo humano. Como é que você agora vai cortar água dessa jeito, que se há mais de 8 anos esse pessoal recebia água, que foi autorizada pelo governo do Dr. Jarva Vasconcelos para atender as comunidades rurais? Como é que você vai cortar agora? Então essa coisa está mais sendo mal conduzida, e eu espero que resolva esse meu problema, porque o rapaz lá tem um filho de 3 anos, tem uma esposa, e ele precisa de água para sobreviver, porque senão ele vem morar em Afogados, eu pago o salário mínimo a ele, né? Ele trabalha ali, ele vive, ele vem morar de quê? Como é que ele vai viver de quê? Bota o hidrômetro, e nós vamos pagar a água. Eu quero pagar, eu não quero água roubada, porque eu não sou ladrão não, eu sou homem de bem, não sou ladrão não. E eu combati, agora também nunca cortei água de ninguém, porque eu sempre respeitei o pessoal da zona rural, porque é um pessoal humilde, não tem quem faça a defesa, eu sei como é isso, é muito fácil chegar aquele camarada de floresta, aquele moleque atrevido, e dizer aqui eu mando, manda não, quem manda lá sou eu, e não sou ladrão não, sou homem de bem, e aquele moleque, eu não sei o que é que ele é não, aquele cabra de floresta, e aquele moleque de carne aí, eu não sei o que ele é, subserviente, bajulador, quando eu fui gerente da compesa, vivia me bajulando, aí agora, porque agora só que a roda é gigante, e ela gira, ela gira, amanhã, quem sabe eu voltar a ser gerente da compesa, tá entendendo, Niu? Agora eu não admito, nem ele me demoraliza não, nem aquele moleque de carnaíba, nem aquele moleque lá de floresta, precisa chamar três soldados, pra quê rapaz? Agora nós vamos passar isso ali, nós vamos a fundo, pode botar ministério público, pode botar do Papa, pode botar na presidência, pode botar na doutra serena, e nem tem comida pra virleira não, tá entendendo, Niu? Eu sou um homem, eu sou um de bem, você me conhece, Augusto Martins me conhece, é por isso que eu falo rosada, assim, eu não tenho medo de nada, eu não tenho rabo de palha, pra mim nem botar rabo de palha, minha xia tá botando rabo de floresta no meu rabo de palha, que eu não tenho, ele tem, ele tem, eu não tenho, hoje é velho, xia tá vindo aqui, dizer que o Cláudio Lira é isso e aquilo outro, pode mandar os culpistas ali de carnaíba fazer o que quiser, pode mandar. Bom, eu vou encerrar por aqui com a Nádia também que tá na outra linha, e essa é a questão que vocês vão resolver, surgiram que resolva internamento, Cláudio Certa, a Nádia tá à disposição pra recebê-lo e discutir a questão da Nádia.